Salve, salve pessoal, Paulo da Página por Nossa Democracia, dos canais Paulo Andrade Castro Lula livre por democracia e resistência por democracia Olha o que nós temos em tela Urgente, decano internado em São Paulo O decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Celso de Mello Foi internado nessa terça-feira, 17, em hospital em São Paulo Em razão de um quadro infeccioso, informou o gabinete do ministro em nota A patologia não tem relação com a cirurgia que o ministro submeteu em janeiro passado Nem com o novo coronavírus, informou a assessoria de Celso de Mello Lembrando que em janeiro o ministro sentia muitas dores no quadril Fez uma operação para resolver o problema e estava de licença até agora, dia 19 Esta licença, segundo informações que o alto está trazendo, foi renovada até o dia 30 deste mês Ainda não há previsão de alta Decano do Supremo, ele completa 75 anos em 1º de novembro deste ano Idade em que é aposentado compulsoriamente E uma nova vaga na corte é aberta A ausência do ministro deve afetar julgamentos do tribunal Como a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro Ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva No caso do TIPLEX do Guarujá A defesa de Lula questiona a atuação do ministro Enquanto julgou o seu processo em Curitiba Ministros do STF defendem que a discussão seja feita Com a composição completa da segunda turma da corte O voto do decano é considerado decisivo para a definição do placar Meus amigos, olha, é mais um motivo para especulação As teorias conspiratórias vão enhar É lamentável tudo o que está acontecendo Esse caso Lula, todos nós sabemos Ele já poderia ter sido julgado desde dezembro do ano passado Isso não foi feito As pessoas podem até dizer É teoria da conspiração Podem Mas que de fato é um absurdo o que está acontecendo Outro detalhe que eu quero lembrar vocês Os outros julgamentos estão acontecendo Quando dá dois a dois O réu é beneficiado No caso do Lula Os quatro ministros já indicaram o voto Dois contrários e dois favoráveis Faltando o voto do Celso de Mello Mas como é o Lula, não pode ser com quatro ministros Tem que ser com a segunda turma completa Está ficando cada vez pior todo esse blog Eu espero realmente que a segunda turma chegue a um consenso E anule a condenação de um inocente Porque o nosso Brasil já não suporta mais tanta sacanagem Obrigado a todos vocês Voltamos agora às 21h Comentando com mais detalhe Esta informação e muitas outras Obrigado e até mais Tchau